Pensa comigo, um homem preto, pobre e anônimo, ele fala abertamente sobre um amor que ele sente por uma mulher sigilosamente. Ele sente por anos esse amor e ele escreve sobre isso, inclusive escreve sobre relacionamentos que ela tem com outras pessoas. Este homem insiste para que essa garota trabalhe com ele. Ela hesita, vai hesitando, vai dizendo que não, ele insiste até que consegue que ela trabalhe com ele. A partir desse trabalho, eles engatam em um namoro, em uma relação e esta mulher cai em contradição com as próprias coisas que ela dizia sobre um relacionamento público. Este homem agora que conseguiu namorar esta mulher, praticamente se instala na casa dela, vive com ela sempre o tempo todo e ela acaba virando sombra dele. Este homem, coitado, sofre de ansiedade, sofre de síndrome do pânico, ele tem medo de rejeição. Ele não sabe como ele vai ficar caso essa relação termine. Para muitos, isso é típico de um relacionamento tóxico. Mas peraí, este homem não é preto, não é pobre, não é anônimo. Ele é branco, ele é rico, ele é famoso. Então, isso se torna meta de relacionamento. E se você ainda não entendeu, sim, eu estou falando de Shawn Mendes. Eu estou falando sobre as últimas declarações de Shawn Mendes e como isso é preocupante. E eu não estou aqui para falar mal dele, eu estou aqui para analisar o que foi dito, questionar, fazer aqui uma reflexão junto com você. Este vídeo também não é uma piada, não é deboche. A gente não está fazendo mais isso aqui neste canal. Esta reta final de assunto Cameron, Camila, Shawn, Lauren, a gente quer tratar desses assuntos mais friamente, com razão, sem muita emoção. Vamos analisar esses fatos. A gente passou anos aqui shippando Cameron, gostando e fazendo teorias. Depois, a gente começou a fazer piadas e brincadeiras relacionadas a isso. Agora, a gente precisa falar seriamente para fechar esse ciclo e acabar com isso. É isso mesmo que você está ouvindo, menina que vai comentar que, nossa, Cameron não é real, esquece isso. A gente já sabe disso, né? A gente não está preocupado se é real ou se não é real. Agora, o que a gente quer fazer aqui é analisar este marketing que foi Cameron. A imagem de Camila, a imagem de Lauren e a imagem hoje de Shawn Mendes. Ou você acha que é tudo orgânico, tudo bonito, tudo natural? Não é. Da mesma forma que no vídeo anterior eu falei de como era difícil a gente questionar Camila Cabello por causa de toda a imagem construída em torno dela, com o Shawn Mendes não é diferente. É muito difícil também. No vídeo de hoje, inclusive, a gente ia falar sobre a imagem da Camila Cabello. A gente ia traçar ali várias imagens no decorrer de todos esses anos que a Camila Cabello vestiu essa persona. Mas, infelizmente, a partir dessas últimas declarações do Shawn, a gente está aqui para analisar isso e falar um pouco sobre isso. Então, é muito difícil de ser questionado assim como a Camila, porque quem vai questionar o bom moço? Quem vai questionar o cara gentil, o bom amigo? Quem vai questionar o branco que conseguiu realizar seus sonhos com muito esforço? Shawn Mendes nunca teve brigas publicamente, nunca foi envolvido com drogas, nunca saiu cambaleando bêbado de uma festa. Já teve acusações ali de racismo, mas ninguém se importa com preto, ou não. Vamos dizer que ele era jovem demais, que era imaturo. Gente, o Shawn é incapaz de fazer isso em sã consciência. Com um álbum para ser lançado e um documentário na Netflix, o Shawn faz o que a maioria das celebridades e artistas fazem. cria conteúdo para ser divulgado. Entre esses conteúdos, nós temos uma série de vídeos, onde mostra aí, ele falando sobre a Camila, da relação dos dois, das músicas que ele escreve para ela, de todo o amor que sentiu esse tempo todo. Shawn diz que sempre amou a Camila, todos esses anos sempre amou a Camila, sempre foi sobre Camila. Suas músicas, seus pensamentos, tudo foi sobre Camila. Inclusive, Treat You Battle, uma dos seus maiores sucessos, Shawn diz que foi para ela. Treat You Battle é uma música que fala sobre uma garota que está num relacionamento abusivo. Na música, ele diz, eu posso te tratar melhor do que ele. O Shawn só esquece que muitas vezes o que é melhor para ele pode não ser para ela. Existe até uma contradição nessa ideia de que sempre amou a Camila e sempre pensou nela e sempre esteve ali com ela. porque em 2008, 2007, se não me engano, o Shawn, naquelas perguntas e respostas em seu Meet & Greet, ele falou que namorou por dois anos uma garota que amava muito ela e que muitas de suas músicas são para ela. Ou seja, ou ele mentiu naquela época ou ele está mentindo agora. Talvez ele precisasse da narrativa de que ele já teve uma namorada, enfim, as músicas são sobre esse relacionamento para poder despistar ou parar das pessoas falarem sobre sua sexualidade, que foi sempre uma pauta muito forte. As pessoas sempre questionaram muito isso. Assim, agora que namora o grande amor da vida dele, tudo sempre foi sobre ela. Então, fica difícil a gente ligar uma coisa com a outra. Você pegando apenas trechos de algumas entrevistas e algumas coisas atuais também, você percebe a instabilidade emocional que é o Shawn Mendes. Além da ansiedade que ele fala que tem, além dessa síndrome de pânico, essa questão de ter medo de ser abandonado, de ser deixado, de não ser lembrado, de não fazer sucesso. A gente percebe toda a instabilidade emocional que ele tem. E quando ele fala, eu não sei o que farei, se a gente terminar, se a relação acabar, ele coloca uma carga ali, um peso sobre essa relação, sobretudo sobre a Camila, que é muito complicado. A gente precisa problematizar isso e não romantizar. Camila não está aqui para ser a salvação dos problemas do Shawn. assim como ele também não deveria ser a salvação dos problemas dela. Uma relação, ninguém tem que salvar ninguém. Você precisa estar bem com você mesmo e ser feliz com você mesmo para poder estar na relação. Você não pode botar esse peso nas costas de ninguém. Aí eu pergunto a vocês, caso eles terminem, quem você acha que vai ser culpada? Quem você acha que vai ser o tempo todo massacrada e questionada sobre o fim do relacionamento? O Shawn Mendes é um cara branco, um cara gentil, boa praça, amigo. Quem vai questionar ele? O Camila também tem uma imagem boa, até que legal, mas entre um homem branco e uma mulher latina, quem você acha que vai ser culpada? Essas declarações do Shawn podem ser comparadas perfeitamente com chantagem emocionais em relacionamentos tóxicos. Eu estava conversando com uma amiga minha e essa minha amiga, ela já esteve num relacionamento muito tóxico. O cara, ele tinha depressão e ele fazia questão de dizer abertamente para quem quisesse ouvir, que se um dia ela largasse ele, se eles terminassem, ele chegaria a se matar. Ele não saberia o que fazer sem ela. Então, nessa história do Shawn Mendes com a Camila, para essa minha amiga, ela chegou a se emocionar, lembrando do caso dela e de como foi difícil ela sair dessa relação. E de como é difícil a pessoa querer sair dessa relação. Porque você se sente completamente responsável por aquela pessoa. Não é muito problemático toda essa construção de pessoa que o Shawn Mendes faz. Porque primeiro ele tem essa imagem muito fofa, muito bacana, de um menino muito legal, muito bonzinho. Você não quer o mal de Shawn Mendes, você quer que ele seja feliz. Depois ele fala que todas as suas ansiedades, todas as suas síndromes, de todos os seus medos. E você quer que o Shawn Mendes seja feliz. Você quer abraçar o Shawn Mendes, você quer dizer, poxa, Shawn vai ficar tudo bem. E depois ele está num relacionamento. E ele diz, meu Deus, eu sempre amei essa mulher e eu sou louco por ela, faço tudo por ela. E eu não sei o que eu vou fazer se um dia a gente terminar. Você começa a se preocupar. Você começa a pensar. Nossa, eu espero que a Camila nunca termine com ele. Nossa, eu espero que essa relação dure. Porque vai destruir o garoto. Coitadinho do garoto. E eu não estou dizendo que ele seja um vilão e que ele está fazendo isso, calculado ali. Não é isso. Ele precisa de ajuda. Ele precisa procurar se ajudar. Ele não pode colocar esse peso, essa responsabilidade, nas costas de Camila ou de qualquer outra pessoa. E essa minha amiga, ela me falou uma coisa que é muito bom a gente lembrar. É tudo muito sutil. Nem sempre o cara vai dizer, não, é isso, isso e isso. Ele vai fazer as coisas sutilmente. Então, é como eu estou te falando. Essa criação de imagem do Sean, né? E essa fala dele cria a imagem perfeita de que ele não vai ter culpa de nada. De que ele não é culpado de nada. Ele é só um garoto apaixonado. Que escrota é a pessoa que não quer ficar com ele? Que escrota é a pessoa que quer abandonar ele? Porque quem quer abandonar esse lindo ser? Esse anjinho de pessoa? Que escrota é uma pessoa que abandona uma pessoa tão boa, tão gentil, tão fragilizada? Não é de hoje, por exemplo, que a gente vê o quanto a Camila está sendo apagada. A Camila estava numa crescente. As pessoas associavam a Camila, a Ravena, a um grande hit, né? Uma mulher que conquistou os Estados Unidos, que está ali realizando o sonho americano. Então, a gente tinha essa imagem da Camila sempre numa crescente. A partir do relacionamento que ela teve com o Sean, ela começou a ser apagada. Ela começou a ser a namorada do Sean. Porque é isso que a sociedade machista faz. Ela não vai deixar que a mulher seja maior do que o cara. Ela vai estar sempre abaixo do cara. Então, não importa se a Camila tinha mais sucesso ou menos sucesso. Ela vai estar sempre abaixo do Sean. Ela ganha com isso? É claro que ela ganha. Afinal de contas, são duas estrelas, teens, pop do momento, se unindo por uma coisa só. Ela ganha muito com isso e ele também. Não é de hoje que isso funciona. Não é de hoje que isso é explorado. Ou vocês não se lembram, por exemplo, de Miley Cyrus ali há 10 anos atrás com o Nick Jonas. Eles fizeram até um feat ali em Miley com o Jonas Brothers e o Nick cantava com ela. Da mesma forma, a Danny Lovato com o Joe Jonas. Elas fizeram um par românticos no filme e ali faziam um dueto no álbum de estreia da própria Demi. Enquanto a era romance da Camila foi completamente resumida ao relacionamento do Sean e da Camila, o Sean ele conseguiu ir um pouquinho mais além do que a própria Camila em sua era romance. Porque pensa comigo, primeiro ele consegue namorar a mulher que ele diz amar há anos. Segundo, sua música é um sucesso. A música que os dois fizeram foi um grande sucesso, você gostando ou não. Sucesso esse que o Sean já deixou muito claro que é muito importante para ele saber que fez sucesso. Ver que as pessoas gostaram daquilo. A aprovação das pessoas. Terceiro, são todos os dias, todos os veículos de imprensa comentando sobre você e o seu relacionamento. O quarto é que aqueles rumores de sexualidade sobre o Sean, eles vão sendo gradativamente apagados. Afinal de contas, como ele pode ser gay e namorar uma menina há anos e amar uma menina há anos? Sean Mendes vai lançar um documentário agora na Netflix. E os trechos que eles escolheram para divulgar o documentário são trechos falando sobre a Camila, falando sobre a relação deles dois, falando o quanto ele a ama, falando sobre os dois. Sean foi entrevistado recentemente pelo Elton John e eles falaram sobre vários assuntos. E na hora de divulgar essa entrevista, o nome da Camila também está envolvido. O nome da Camila é sinônimo de vamos falar sobre o pessoal, a nossa relação. E isso dá muita visualização. Sobre o álbum novo, o Sean já adianta que a Camila faz backing vocal em várias canções. Isso mesmo que você ouviu, a Camila está por trás. A voz dela está de backing vocal para ele. Eu não estou desmerecendo você ser backing vocal de ninguém, mas o que eu estou tentando traçar aqui é a imagem da Camila sendo sugada e apagada. Do início da relação até hoje. Muito significativo você gradativamente ver aquela imagem sendo apagada. e agora você vê ela de voz de fundo. A relação deles começou dos dois cantando juntos, do fitting cantado juntos. E você vê depois de um ano, depois de muitas vezes você estar vendo sempre o nome da Camila relacionado ao dele, de você ver ele recebendo prêmios sobre a música dos dois, mas só ele sendo parabenizado, como aconteceu há alguns meses atrás, quando a própria equipe dele só parabenizou ele, quando alguns veículos disseram, não, quem ganhou foi o Sean Mannes, mas quem ganhou foi o Sean Mannes e Camila Cabello. A música era dos dois. A música, inclusive, que está no álbum dela. Então, você vê toda essa imagem sendo apagada até chegar agora no ápice de você usar o relacionamento para promover as coisas, mas ela está de backing vocal. Ela está atrás da minha voz, no meu álbum novo. Se você não consegue enxergar problema em nada disso, eu espero que você não aprenda da forma mais difícil. Se você consegue enxergar os problemas, parabéns, você está fazendo o mínimo, né? A minha análise, ela só mostra e reforça mais uma vez de como toda essa indústria de celebridades, dos artistas, ela é suja, ela é fria e ela é calculista. Sean Mannes e Camila Cabello não são os primeiros e não serão os últimos a fazerem o que estão fazendo. Sendo prejudicados ou não, os dois estão lucrando muito com isso e, infelizmente, é isso que importa. Nem a Camila e nem o Sean são idiotas. Idiota é você. Se você quiser fazer um teste rápido para saber se você está perdendo seu tempo e sendo um grande imbecil, é muito simples. Tempo é dinheiro. Você gasta seu tempo defendendo ou atacando Sean Mannes, Camila Cabello ou quem quer que seja e não está ganhando nada com isso, você está perdendo seu tempo e você está sendo imbecil. Sean ganha com isso, Camila ganha com isso, produtores, jornalistas, toda a mídia, todo mundo ganha com isso. Se você não está ganhando, você é o idiota. No próximo vídeo, a gente vai analisar mais a fundo a imagem criada sobre a Camila. Estamos nos últimos vídeos desse canal. Eu sei que tem muita gente que já está de saco cheio desse assunto, mas aqui também nós já estamos. Serão os últimos vídeos. A gente vai tratar do assunto numa análise muito simples de ser entendida. Você não vai entender se você não quiser ou se você quiser continuar sendo enganado. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou.